E aí galerinha, antes de mais nada galera, curte meu vídeo, compartilhe, compartilhe, curte, esse daqui é o segundo vídeo desse MMORPG, aparentemente esse MMORPG tem característica de automático, você faz tudo no automático, só que esse tipo de jogo ele tem como característica de dificultar ele lá na frente, no começo você vai conseguir jogar com muita facilidade, tudo no automático, só que lá na frente você vai ter mais dificuldade, você vai ter mais dificuldade de ir ao palestro, você vai ter mais dificuldade de matar monstro, e até mesmo jogar no automático, isso daí eu já vi muito nos jogos, só que nesse tipo de jogo você vai ter dificuldade, mas tão lá pra frente, que é tipo, no meu caso aqui, tô level 111, talvez nos 150 ou 200, já começa a aparecer dificuldades, só que ainda assim ele vai ser automático, a característica dele é uma característica automática, o que você tem que, o seu trabalho nesse jogo é um trabalho de... é um trabalho de você buildar, fazer as quests, fazer as coisas, mas o no geral dele vai ser uma característica automática, antes de mais nada, gente, curta meu vídeo, compartilhe, faça, é... faça a sua parte, né, que aí vocês me ajudam, me motivam, me motivam a sempre criar mais conteúdo, como vocês podem ver, como vocês podem ver, esse lugar onde eu estou, é um lugarzinho onde você pega um XP, né, você pega um level, e aí você vai indo embora, você vai matando os monstros e tal, e vai pegando um level, aí, um pouquinho de level, deixa eu ver o que chegou ali, ó, peguei algumas coisas, e no começo ele parece ser tudo muito fácil, porém, eu tenho... Eu acredito muito que ele vai dificultar pra caramba lá na frente, que o automático dele, ele vai te levar até um certo momento do jogo, só que lá na frente... Só que lá na frente... Você vai ter que jogar um pouquinho mais na raça, né, você vai ter que jogar um pouquinho pra conseguir fazer as coisas, vai ficar mais difícil, né... Só que aí você vai fazendo as missões aqui, né, ele tá falando que eu vou catar isso aqui, level 99, eu já sou level 99, eu já ultrapassei esse level... Ativar... Não faço ideia o que é isso... Usar... Level rank... E aí aqui ele tá falando pra dar um... Pegar essas coisas, só que é tudo cache, né, então... O que eu vejo como problema, né, é essa quantidade de cache que tem aí, que tá um absurdo, ó... É muito cache, é muita coisinha, é muita coisinha que você vai ter ali de... De cache ali, e eu não sou muito fã... De jogos onde você tem que... Gastar dinheiro... Pra... Pra conseguir fazer alguma coisa, né... Aqui ele tá falando que é uma batalha... O monstro level 126... Legal aqui que eu... Legal aqui que eu vou upando essas paradinhas minhas aqui... Já estou com quase 150 mil de poder... Lembrando que... Em menos de uma hora você consegue chegar nesse poder... Aparentemente ele é muito fácil... E aqui é o World Boss... Só que... É bom você lutar com o monstro do seu nível... Então você segura um pouco... Fica mais forte... E aí você enfrenta esses World Boys... Tchau, tchau. 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 Então vamos ver aqui o avanço, olha o avanço, já estou level 138. Como vocês podem ver ele agora já está começando a ficar um pouco mais difícil de você fazer as coisas. Eu ainda mato a maior parte dos bichos ali com um golpe só, porém está ficando um pouquinho mais difícil de completar as missões. Antes era praticamente um clique e já completava as missões. Agora vai dificultando. Aqui parece que é um lugar onde pega dinheiro, né? Aí, ó. Ou pega dinheiro ou negócio de pet, né? Acho que é de pet isso aqui. E aí agora é um boss. E aí vai ficando difícil, né? Pelo que eu estou vendo, vai ficando difícil. Praticamente, ó, eu estou bastante forte até, né? Tipo, eu acho que é básico, qualquer um que pegar esse level aí vai conseguir ficar desse jeito. Beleza, pet level e pet espírito. Beleza. Aí você vai avançando, né? Nada de diferente, né? Você vai avançando. Praticamente eu dou um hit em cada monstro, os monstros morrem tudo. A única diferença agora é que já está ficando mais difícil, né? Antes era um clique e completava a quest. Agora não é mais um clique. Leva um pouquinho de tempo. Questão de segundos, né? Para completar a quest. Aí, ó. 170 mil de poder. É muita coisa, gente. Para o tempo que eu estou jogando, ele... O up dele é muito rápido. Eu acho que não deveria. Tipo, olha, eu estou com 100 mil de vida. Level... 148, 100 mil de vida. E praticamente eu nem joguei nada. Tipo, vai tudo automático. Então... Quem não gosta de jogo automático, nem recomenda. Não joguem. Vocês não vão gostar. Quem não gosta de jogo automático, vai me xingar se eu recomendar esse jogo para ele. É tudo muito rápido, ó. Você vai lá, dá um clique. Já você pega level. Você vai lá, dá um clique e faz alguma coisa. Então é tudo muito rápido. Arma, 2 milhões. E é tudo... O que acontece é que é tudo muito grande o número, ó. Você ganha 2 milhões de coisa, entendeu? 2 milhões, ó. 1 milhão é muito dinheiro, entendeu? É muito... Não precisava, entendeu? Acho que é um exagero até. Tá falando que precisa pegar level para conseguir fazer a main. É, tudo muito rápido, né? 151. Mas agora já tá ficando mais difícil pegar level, né? Não tá tão rápido como antes. E eu acho que a tendência é ficar cada vez mais difícil, né? É que cada jogo ele tem um perfil diferente. Existe jogo que o perfil dele é... Facilidade até um certo level. E outros jogos que a dificuldade... Ela é desde o início, né? Tipo, você tem dificuldade para pegar level 10. Você leva 1 hora, 2 horas e pega level 10. Nesse caso desse jogo, o level 10 você pega em... 30 segundos, até menos. 30 segundos você pega level. Aparentemente eu mudei aqui de... De classe, de vocação, não sei. Eu não vi... Mudanças visuais, né? Vamos dizer assim. Mudanças visuais. Top Hunter, ó. Top Hunter. Top Hunter. Entendi. E aí... Ele vai subindo aqui. Aparentemente eu voltei para a missão main, né? Estava na Swift, né? Swift deve ser troca de classe. Tradução. O que eu vejo também que... É muita facilidade para você pegar os itens, né? Se já... Eu estou com os itens aqui amarelos, né? E não deveria ser tão fácil pegar itens amarelos. Claro que os... Aí, ó. Esse aqui ele vai dar esse aqui. Esse aqui vai dar esse aqui. Entendi. Entendi. Beleza. Então, ok. Ele vai me dar aquilo ali. 150. Aqui ele está falando para tretar lá com os... E esses negócios aqui, Hobbit. O que que é isso aqui? Vixe, velho. Aí eu perdi, né? Fui tretar com um cara que tem quase o dobro de poder. Aí não dá. Aí não dá, né? Todo mundo ali que está ali é muito forte. Título. Peguei aqui um título. É... Parece que é tudo muito fácil, entendeu? Eu não sou muito fã de... De coisas muito fáceis. Eu acho que... O ideal não seria nem ser muito fácil. Entendeu? O que eu vou fazer, gente? É... Eu vou fazer mais um vídeo depois. Só que... Eu quero... Eu vou fazer o vídeo. Deixa eu ver esse cara aqui. Eu vou fazer um vídeo depois de algum tempo. Eu vou deixar ele pegando o level automático. Como vocês podem ver, tudo é automático. Então... Eu vou deixar ele pegando o level automático. E ver como que fica lá na frente o jogo, né? Para poder mostrar para vocês... Como que fica depois de, sei lá... Uma hora de jogo, duas horas. Uma hora não, acho que uma hora já... Praticamente já deu uma hora. Mas... Duas horas de jogo ou três horas. Deixar lá o bonequinho pano. E... Para mostrar para vocês que... Lá na frente é mais difícil o jogo. Eu tenho... Pelo menos eu tenho fé nisso, né? Tenho... Aqui, ó. Tô tretando com gente de cem mil, né? Cem mil e seis. Refresh. Posição... Novecentos e oitenta. Tô com duzentos e seis mil. Duzentos e seis mil é um número bacana. Esse cara aqui... Tô subindo. Tô subindo de rank. Vamos subir. Cara... É, eu tô muito mais forte que ele. Eu tenho cento e vinte mil. Ela não tem chance nenhuma. Cento e... Cento e trinta e seis. Não, na verdade, né? Cento e trinta e seis. Tô indo errado. É... Treze mil. O poder dele. O poder dele é treze mil, ó. Quinze mil. Vinte e um mil, ó. É... É baixo os poderes desses caras. Entendeu, gente? Eu tava vendo errado. Eu tava achando que o poder do cara era maior. Eu até meio me surpreendi agora. Aqui, ó. Vinte e nove mil. Eu não sei como que o meu poder é tão alto assim. E eu não fiz nada demais, né, gente? Eu só joguei. Deixei jogando quarenta minutos aí. Aí, ó. Olha lá. É fraco demais os caras. Entendeu? É muito fraco. Ahn... Sei lá. Se eu quisesse lutar com esse cara aqui, eu não ia conseguir, né? Porque eu tenho que pagar de a mão. Beleza. Beleza. Ok. Klein. Usar a Honrar. Elfo. Usar tudo no Elfo aí. G4. G4. Então, esses itens aqui, que... Esses itens aqui, deveria ser muito mais difícil de se conseguir, né? G5, ó. Então, você não precisa jogar pra ficar forte, entendeu? Você só precisa ficar online aí, deixar o negocinho andar e ele vai ficar forte pra você. Isso que eu não fiz nem os negócios ali. Tipo, tem um monte de coisa pra fazer ali, eu nem fiz. Entendeu? Tem um monte de coisa pra fazer e eu não fiz. Ok. Avança. Avança, avança, avança. Beleza, gente. Eu vou fazer um terceiro vídeo desse jogo. Ah, mas por que você vai fazer um terceiro vídeo desse jogo de primeiras impressões? É porque eu quero provar pra mim mesmo que esse jogo não é desse jeito no final dele. Não é final. Vamos dizer no começo dele. Porque eu acho que isso que eu tô fazendo agora ainda não é o começo dele. É como se fosse um tutorial. Porque, pra vocês terem ideia, nem acabou de abrir as coisas dele, ó. Vai abrir um negócio no level 170, entendeu? Eu nem abri todo o conteúdo do jogo, entendeu? Então, eu considero ele essa fase que eu tô início, né? Ainda é um tutorial. Então, é basicamente isso, gente. Eu vou deixar um... Vou upar mais um pouco. Vou pegar, acho que level 300. Sei lá, 300 é exagero. Mas, talvez um level 200. Que já não vai ser tão início. Pra poder mostrar pra vocês que já começa a ficar mais difícil. Entendeu? Pra um level 200. Eu volto no level 200, gente. Falou. É nóis. Tchau, tchau. E não se esqueçam de curtir o vídeo. E comentar. E se vocês quiserem jogar, falem. Vocês sabem o que vocês têm que falar. Escrevam o que vocês quiserem escrever. Tamo junto. Valeu, gente. Falou.